Olá amigos, aqui do canal Guardei a Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais uma mensagem, mas antes acompanhe o canal Guardei a Fé nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter, no Instagram e acesse o nosso site guardeiafé.com. Está escrito, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, justificados pois mediante a fé tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você me diga, mas eu sou católico ou eu sou espírita, também eu creio em Jesus. Saiba, porém, que você pode ser católico, espírita, evangélico e ainda assim está condenado à morte eterna. Mas como isto é possível? É possível porque não é a religião, ou um padre, ou um pastor, ou a igreja que salva e o absorve perante o tribunal de Deus. Ninguém salva, a não ser o Senhor Jesus, o único Salvador. Não basta, entretanto, que aceitemos a Jesus, devemos estar continuamente revestidos da sua presença, porque é através da fé exclusivamente nele que passamos a ter paz com Deus, o juiz dos juízes, que nos absolve e nos aceita. Muitas pessoas são até exageradas e defendem mais a sua religião que a fé no Senhor Jesus, e dizem, ah, mas eu nasci católico e vou à missa, ou sou espiritualista, só faço o bem às pessoas. Isto não significa nada. Fazer o bem é uma obrigação de nós todos, sendo cristãos ou não, pois a lei de Deus diz que devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Nem é através de mérito ou caridade, nem tampouco, por frequentar a igreja. Não adianta você ter fé nas entidades ou nas imagens, pois é somente através do Senhor Jesus que nós nos tornamos limpos e justificados diante de Deus e temos paz com Ele. É necessário, entretanto, que além de aceitá-lo, façamos a sua vontade e crucifiquemos a nossa carne, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penduro da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o penduro da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que vivem de acordo com seus próprios objetivos e desejos do seu coração, o amor do Pai não está neles. Para pertencer a Jesus, temos que ter o seu Espírito, e por isso devemos nos entregar totalmente a Ele e moldar a nossa vida de acordo com a sua vontade. Saiba que a sua salvação e vida eterna são as coisas mais preciosas que existem em todo o mundo e em todo o universo. Porque a vida da carne é apenas por tempo limitado, mas a vida do Espírito é para toda a eternidade. E lá na Nova Jerusalém, só entrarão aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqui na Terra. É aqui que você tem a chance da escolha, e não após a morte. Aquelas pessoas que aceitam a Jesus e prevalecem quando vêm as lutas e perseguições, essas serão salvas para toda a eternidade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe nas redes sociais. Se você não é inscrito aqui no canal Guardeia Fé, inscreva-se. E se você deseja deixar alguma opinião, deixe nos comentários desse vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho